Primeiro Festival Nova Brasil FM Quatro artistas em um único dia Mais de quatro horas de música brasileira de qualidade Jorge Benjó Nando Reis Zeca Baleiro Maria Rita Primeiro Festival Nova Brasil FM Dia 28 de agosto no IMB em São Paulo Garanta já seu ingresso 11-4003-5588 Ou ticketsforfun.com.br Nova Brasil FM O melhor da moderna música brasileira